E ai galera beleza? Bom aqui é o Quick e o jogo que eu vou jogar hoje é um jogo Away Journey in the Inspect Sei lá como se pronuncia essa fita É um jogo meio RPG com Dungeon em primeira pessoa Meio doideira Esse vídeo vai ser lançado no dia 3 Eu to jogando bem antes que isso Quase no dia 10, 9 e hoje E vamos ver qual é que é desse jogo Ele me chamou a atenção nos trailers e eu achei ele muito interessante Então vamos lá Bem vindo a nossa casa Eu moro aqui com meus avós Tenho muita sorte, eles são dois amorzinhos Talvez esteja se perguntando Cadê meus seus pais? Vou perguntar, na verdade eu também queria saber Faz duas semanas que eles estão fora fazendo algum trabalho Super secreto que não Estão autorizados a falar Nem pra mim, tomara que estejam em segurança Tá Vamos ver qual é que é do jogo Ah tem Anotação no tab Já faz tempo que meus pais estão longe É sério É sério Esses trabalhos secretos Eu não posso falar muito Ah tá Nossa Bonito gráfico é mano Vamos dar outro rolê então E ai Quick Foi esse bordo desistador agora a pouco É tão bom poder tomar banho Valeu que me deixaram do seu banheiro Vocês são a gracinha da família Claro, fique a vontade Trouxe um peito brilhante Eu trouxe um peito brilhante para você Nem imagino que seja Mas é bonito Pedra da sorte Eu lamento o golpe crítico Tá Quatro estrelas Três estrelas Eu não tenho nada ainda Você também está ouvindo esse barulho alto Vindo do porão Será que pode ver o que está acontecendo lá em baixo Sua avó quer que eu faça o café da manhã Mas estou preocupado Que que foi isso Porão Vamos lá no porão mano Ah Agora abriu o porão Vamos cachorro Ó o cachorro fala Tudo bem Dá para acreditar Acabei de ficar focinho a focinho Com uns colegas de trabalho Tentando cruzar o nosso morro Bem aqui atrás Meu gatinho incrível botores para correr Au au Agora Por que alguém destruiu o nosso porão No nosso porão só tem pedras de criatura de medonhas Se estiver planejando investigar É bom levar o porrete com você Au 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 A vovô está Está me chamando Preciso ir Ó Evaporou mano 5 estrelas 5 estrelas Vamos para cá Ooooo Então vamos embora 12 estrelas Então vamos para lá Aqui ó Uma só rapá Caça para O bagulho é louco meu irmão Beleza E foi simples por enquanto hein Vamos ver Eu perdi uma vidinha ainda né Vou pegar esse trem aqui É isso Você acabou no contra da cor da amizade Esse novo espaço muda como as pessoas falam com você Use para recrutar novos amigos Beleza Valeu Mas eu vou ter que fazer tudo de novo sim Apareceu ali no mapa Eu tenho que entrar aqui ó É vou ter que dar uma editada Ai a área muda cara Que legal Tomando um aleatório Vixe arrombado Vixe arrombado Você É Tudo bem Vamos com essa agora aí Vamos com essa agora aí Agora eu gosto de mandar de coxar o nariz Caralho essa área aqui é mais mais zicadinha abre uma luz as três o hum hum beleza Olha o mapinha Toma galinha Eu não vou trocar ideia com essa birosca ai não Vou vir aqui Vamos fazer as três, a primeira missãozinha Ctono Palpite Coro Tô Beleza Sabe Ah, e nisso eu achei que essa é meio que um Minecraft, sei lá, mas tá me parecendo outra coisa, velho. Ah, vamos conversar com esse tiozão aqui, vai. Ei, amiga, desculpe, mas pareço bobo hoje, estou me sentindo meio diferente, esse líquido florescente é estranha novidade para as minhas raízes. Lembro como gostava de ficar ali parado sem fazer nada, sinto que o vento, que o vento no meu lugar agora, quero ação. Manda, que tipo de ação estamos falando? Quero quebrar as coisas, quero violência, está vendo essa sementona na minha cabeça, tenho energia demais lá. Olha, se eu pudesse eu te dar uma porrada na cara agora mesmo, vontade não falta. Que que eu mando? Olha, você está muito podre, eu ia vencer essa luta, conheço um lugar onde dá pra gente lutar com uma porrada de vilões. Você é uma árvore forte, falando com... Isso aqui, você consegue falar com cachorras? Ninguém se choca, agora o tronco falante é bizarro pra você, perguntas de teatro me rica mais. Ahn, tá, vamos da primeira. É sério, vem, manda ver, estou cheio de energia. Tá, ele deu uma... destruída. É esse líquido aqui, cara, perigo. Esse líquido que está infectando os caras da... do jogo. Olha pra cá, né? Olha pra cá, né? Então, uma coisa em português é muito gostoso esse jogo, um jogo que está na nossa... na nossa língua. Se eu apanho desses bichos fila da puta agora, imagina a hora que ele estiver mais forte. Eu achei que essa porcarada cuspia alguma coisa. Esse porquinho é ziquinho, mano. Nem vou, cara, essa porra aí. Oi, cuzão. Ó, esse porquinho é chato, velho! Na moral, sai pra lá arrombar. Tenho medo dele. Ae, coraçãozinho. Vou voar. Agora não conseguiu. Aberto o portão. Onde foi que abriu a parada? Vou conversar com o tiozinho aqui. Ele vai falar que estão querendo demolir a casa dele e tal. A gente já viu. Aposto que também estão. O que é a Labeworks? Fofo mas quase sai toda parte. Eles sempre acabaram sem autorização, gente. Estão becicados por um líquido mágico ou algo assim. Aposto que ele está na nossa casa. Espera, como é? A Labeworks estragou a casa do seu rovô sem avisar que esses esquisitões precisam aprender uma boa lição. Preciso de ajuda. Posso pegar o seu certo emprestado? Não. Feito sob medida, só eu posso usar. Cusão. Só conhecido por mexer com bala de fogo, mas não sou profissional. Eu sou velho. Fique fora quando os óculos quebram. Não enxergo nada. Certo, parceiro? Que coisa, tá. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Que coisa. Ah, entendi. O número 2 aqui eu mudo. Caralho. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou desse jogo Que é mais gameplays, comenta aí Senão eu também posso ir postando aos poucos Sei lá, interessante Gostei do que vi E eu vou ficando por aqui, valeu, falou